Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Fala aí rapaziadinha, Jabba Tamashira aqui novamente Pra trazer pra vocês mais um vídeo da beta dessa Season 13 que tá fantástico Essa PC Keeper aí, a nova Assault que vai chegar pra gente Ela é muito roubada cara Sabe por que ela é roubada? Porque os acessórios dela é roubado Tipo, ela tem muito acessório Então tem como você transformar ela em uma SMG Tem como você transformar ela em uma Sniper E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Uma classe que eu fiz que ela tá muito forte Que parece uma Sniper Que é essa classe aqui meu povo Essa classe aqui, olha isso Olha o alcance dessa bagaça 86 de alcance Olha a precisão, ficou de 88 O controle de 59 A mobilidade não ficou tão legal Mas como eu quis focar mais ali na precisão E também no alcance, ficou desse jeito Agora vocês me falam, isso aqui vai ser metal ou não? Eu tô achando que os caras vai nerfar antes de lançar Porque tá muito forte, tá muito forte Esse cano que deixa ela com esse alcance e esse dano Mas também tem um outro cano, ó Esse cano, olha que da hora Olha como é que fica Olha isso aqui Meu, é muito engraçada essa arma Essa arma tá muito louca Sem contar que isso aqui também dá dano E aumenta o tiro dela Aumenta o Rapid Fire Então ela tem uns acessórios doidão Muito massa Mas a classe que a gente vai usar é essa aqui Tá, botei um Tactical Scope 4.4 vezes E ela ficou desse jeito, ó Cara, ficou muito massa, meu Ficou muito massa Agora a gente vai fazer esse teste Vamos ver se ela vai tá matando rápido Essa sniper automática Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de deixar o like Eu sempre falo em todos os meus vídeos Deixa o like É de graça E vocês me ajudam muito Quem for novo no canal se inscreve E ativa o sininho das notificações Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo E agora sem mais enrolação Bora que bora Caçar aqui uma partidinha E ver como que essa classe aqui ficou Vou jogar esse novo mapa aqui de Natal Esse mapa aqui eu achei muito massa Ó, quando eu lançar esse mapa aqui Galera, pega a Psy Keeper Fica aqui em cima Porque a Psy Keeper Ela é uma arma muito fácil de você controlar o recoil Esse mapa aqui eu poderia ter na Ranked, hein Ia ser maneiro ter esse mapa na Ranked Pra você ficar aqui, ó Pegando os caras Ave Maria Ó o bote Pelo menos eu nasci aqui em cima Ai, 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 ai Nossa, tá matando muito rápido Mata rápido Atira rápido Tem alcance bom Tem Recoil fácil É uma arma completa, né Se eu quiser posso sair ruxando com essa mira aqui mesmo, ó Caramba Olha isso Aí de perto você mete só o hipify Ai, ai Boa Ó o cara ali em cima Eu vou dar tequinho Vamos ver quantos tiros que ela mata de longe Vou dar tequinho, ó Caraca, não deu nem pra dar o tequinho Eu acho que é player Entrou um player lá do outro time Aí é maldade Nossa, galera Entrou um player lá E eu tô pinando todas as balas Ó, um Dois Caraca, eu dei dois tiros no cara Mas eu acho que ele tomou o tiro do bote também Não é possível Vem player Vem Você quer jogar sério? Ó, ó, ó Um Um Dois Caraca, é dois tiros Minha impressão é dois tiros que mata Ah, acho que não é dois tiros não, hein Não é possível Vamos testar de mais uma vez Ó Um Dois Três Ah, não é dois tiros não Nossa senhora Que susto Eu acho que ele tava tomando o tiro do bote Minha mira treme tanto desse jeito Por causa que eu não Eu não me dou bem no Android É mó diferente o touch Bora, três skillzinhas pra acabar Dá pra gente fazer um teste melhor no mapa Rust O mapa Rust é melhor Pra fazer o teste Tá aí, ó, galera 23 barra 7 Um Dois Ah, mas esse bote tinha que sair da frente, né Não dá pra fazer o teste Vamos subir aqui em cima Ó, não foi Eu dei dois tiros naquele cara Ele não morreu, não Olha Nossa, gente É que é tudo bote aqui É tudo bote Mas mesmo assim é da hora, hein Cara, maneiro demais jogar com essa arma Com essa mira aqui também Nova sniper, né família Nova sniper que fala Dá pra fazer um teste nesse aqui, ó Ó Um Dois Três Quatro Cara, você tem que dar quatro tiros pra matar o cara lá de longe Será que esse negócio de alcance realmente é verdadeiro? Porque teve uma época que o dano também das armas Falava que era uma coisa Mas na verdade não era Falava que era oitenta de dano Mas na verdade não era oitenta É, quatro tiros mesmo Quatro tiros mesmo Imagina se fosse igual ao HVK Três, dois tiros Três tiros Nossa senhora Ia ser muito forte Eu acho que tá bugado, galera Eu acho que tá bugado esse negócio aí de alcance Cê é louco Um cano dá tudo isso de alcance Boa, boa, boa Bora lançar o nosso nookzinho De leves Essa parte daqui só caiu o bote Oh É isso Ó, vou tacar esse streak, ó Pow Isso aqui é massa demais Essa animação aqui é bem mais massa do que esse nook Ó, o nook ele não faz nada O empi Nossa, o empi dá um efeito maneiro no céu Enquanto o nook só explode Pão, deixa todo mundo lerdo e sai algumas fumaças Não Nossa, eu sou muito burro Ó, só a cabecinha Só a cabecinha Nossa, dei cinco tiros agora no cara pra ele morrer Cinco tiros, ó Um Um Dois Três Quatro É cinco tiros Tá bugado esse alcance Oitenta de alcance E você tem que matar com cinco tiros É que também o dano dela é baixo O dano dessa arma aqui não é muito alto, não Ó o buraco negro Ó, ó, ó Tom Ih, rapaz Foi sugado Foi sugado Foi pra patente Quer ver ela? Mais um ali, ó Bom Não 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 pegou Esse especialista quando ele solta essa bola Parece uma bola lá do Do Goku Quando faz o Kame Não, não é Não é Kamekameha É Ah, cês entenderam Cês entenderam Preciso pegar mais munição Tô sem munição, bro Ai Na verdade eu peguei tudo pra pistola Eu sou muito burro Quero munição Quero munição Quero munição Da munição Não Aí, ó Agora sim E galera, sabe por que essa arma promete ser uma arma roubada? Vai chegar uma arma mítica dela Igual o da Fennec Dupla Fennec Dupla, ela foi bufada duas vezes Ela nem deveria ser bufada Duas vezes E bufaram Pra vender, né Pra vender a arma mítica Então, provavelmente essa Psy Keeper também vem bem roubada Então aguardem Agora a gente vai passar raiva com essa arma nova É isso, família Espero que cês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam de tá deixando like Se inscrevam também no canal se for novo Provavelmente esse aqui vai ser um dos últimos vídeos da beta Que a beta termina hoje Dia 16 E aí eu vou trazer algumas novidades Sobre o passo de batalha Os novos personagens que vão chegar pra gente Armas lendárias Então fiquem ligados aí no canal Deixa o sininho ativado Pra vocês receberem os próximos vídeos E é isso Um beijão do Jabu Tamashiro E até o próximo vídeo Fui! See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it